E aí galera Só de buenas Só na tranquilidade Vamos que vamos Já vi que segunda-feira O trampo vai ser louco O cara é louco né mano Ele é descalço Num calor desse mano O assalto deve estar Estralando no último O assalto deve estar Estou maluco Repara no semáforo O pé está fritando Uma calçada louco O pé está fritando 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 Agora é nave né O que é isso? A agulha é chique, mano. O verãozão tá osso. É isso aí, galera. É um da um. Chego aqui na loja do brother. Até o próximo vídeo. Tamo junto e é nóis.